Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão. Subirão para as alturas, morrerão sem se cansar, sem fatigar onde andar. Morrerão sem se cansar, sem fatigar onde andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas. Morrerão sem se cansar, sem fatigar onde andar. Morrerão sem se cansar, sem fatigar onde andar. Morrerão sem se cansar, até no céu chegar. Morrerão sem se cansar, até no céu chegar. A porta é Jesus, a porta é Jesus, a porta é Jesus. Deus olhando do céu, pra terra não viu, nem um justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, negando a fé. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus, é Jesus. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus, é Jesus. Vivíamos louvando juntos, a ídolos mudos de condenação. Deus viu a necessidade, Deus viu a necessidade de boa vontade, estendeu-nos a mão. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus, é Jesus. A mulher que adulterasse na lei de Moisés, deveria morrer. Levaram diante de Cristo no mesmo ato, mas ele era a porta. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Quem? Quem é que sabe o meu sorriso devolver? Quem vai pôr flores no caminho que eu pisar e o peso da minha cruz aliviar? Só se for Jesus, só pode ser o Jesus. Só se for Jesus, só pode ser o Jesus. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus 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 abriu a porta pra você passar. Só pode ser o Jesus Ele que é minha vida, meu mundo, meu sol O meu tudo, enfim Só se for Jesus Só pode ser o Jesus Pois se não fosse Jesus eu nem sei O que seria O que seria